o jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade você ouve aqui na antena oito FM Jornal da oito. Estamos de volta aí são oito horas e quarenta e dois minutos e agora vamos falar sobre direito do consumidor professor Jorge Alexandrides doutor em direito coordenador de curso de pós na Ebrad Escola Brasileira de Direito está na linha com a gente e vamos abordar aí as questões referentes ao direito do consumidor temos conosco o professor Jorge e é um prazer falar contigo professor seja bem-vindo aqui ao nosso litoral norte do estado de São Paulo tudo bem? Tudo bem muito bom dia muito obrigado pela oportunidade o Fábio Ferreira é um prazer aqui estar falando pra vocês seus ouvintes da rádio antena oito FM. Quem está com a gente hoje aqui na bancada é o Stênio e também é o Xavier né que estão aqui junto conosco também participando aqui hoje na bancada no jornal da oito. Olha e aqui a gente até pode começar falando sobre em que casos né um comerciante ele fica obrigado é aceitar a devolução de um produto com defeito porque já aconteceu as pessoas ligarem aqui na rádio falando assim olha tive um comprei um produto tava com defeito tem o direito né de de fazer a troca e tudo mais eh se o produto está sem nota fiscal né como é que fica é é ainda dá pra trocar não dá é o cara já tem que pedir realmente a a nota fiscal só com a nota que troca não troca nem com a nota como é que como é que é essa questão doutor? Bom primeiramente quando você fala que um produto tem um defeito eh nós estamos falando de um problema de qualidade eh um mal funcionamento eventualmente uma peça quebrada um risco algo que faça com que o produto não esteja perfeito. Nessas situações nós temos o que o código de defesa do consumidor chama de garantia legal ou seja diante dessa situação o consumidor possui direitos que fazem com que o fornecedor e aí tanto o comerciante como também o próprio fabricante do produto tem uma obrigação. A primeira obrigação que eles têm é de promover o reparo do produto. Então se a gente fala de um produto eh que está com esse defeito com esse problema de qualidade o consumidor tem o direito de exigir o conserto desse produto diretamente para o comerciante ou se ele conseguir já um acesso mais facilitado a uma assistência técnica do fabricante ou diretamente com o próprio fabricante também porque todos são responsáveis. Então se esse reparo for realizado você tem que o problema do consumidor foi resolvido. Agora existe algumas situações em que esse reparo não é realizado. O fornecedor ele tem o prazo de trinta dias para consertar esse produto. Se esse produto não for consertado no prazo de trinta dias aí o consumidor possui algumas escolhas que lhe competem. Então o consumidor pode escolher ou pela substituição do produto por um outro que aí um produto que esteja perfeito no seu funcionamento ou até mesmo escolher pela restituição da quantia paga. Então ele devolve o produto e pega o dinheiro de volta com a devida correção monetária ou o abatimento no preço. Ou seja, o consumidor fica com o produto mesmo com aquele problema mas vai ter uma espécie de desconto, um abatimento no preço do que ele pagou. Porque ele pagou por um produto perfeito que realmente não está sendo evidenciado. Então em regra ele tem esse prazo para reparo, para o conserto. Claro que a lei também estabelece algumas situações em que não há necessidade de ter esse prazo de conserto, de reparo. Que são situações como o reparo compromete as características, a qualidade do produto, ou seja, não dá para reparar o produto. Ou seja, a extensão desse defeito é tão grande que o produto não tem conserto. Ou então se tratando de um produto essencial. Aí nesse caso, diretamente o consumidor tem as suas escolhas, ou substituição do produto, ou abatimento no preço, ou restituição da quantia paga. Agora é importante, Fabio, como você bem destacou, a questão da nota fiscal. O que você tem aqui é o seguinte, quando se compra o produto, inaugura-se o prazo de garantia. A garantia legal pelo vício aparente ou de fácil constatação. Ou seja, aquele problema que a gente percebe logo que a gente está com o produto. Então, aquele contato imediato com o produto, você põe na tomada, percebe que não está, por exemplo, uma cafeteira não está aquecendo o café, algo dessa situação. Então aí você tem 90 dias, porque é um produto durável, para reclamar ao fornecedor. E essa contagem se dá a partir do momento que o consumidor tem esse produto. Então é importante o consumidor ter prova realmente de que adquiriu aquele produto, para facilitar a sua defesa perante o fornecedor. Mas o fato dele não ter necessariamente a nota fiscal, não impede o consumidor de ter esse direito. Correto, correto. Agora, há uma questão também aí, né? Esse prazo, qual que é o prazo? Às vezes a gente compra um produto numa loja e fala assim, ah, é três meses, né? Garantia. Três meses a garantia de fábrica, um ano a garantia da loja. Um ano, como que é essa questão de, 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 o prazo para, para a pessoa ter a reclamação ou ter a, sei lá, o reparo ou a garantia desse, desse produto? Como que funciona? Bom, olha só, existem então dois tipos de garantia. Uma que a lei, o código de defesa do consumidor estabelece, que é a chamada garantia legal e existe a chamada garantia contratual, que é a que o fornecedor confere. A garantia legal, ela tem um prazo a depender do tipo de produto ou serviço. Então, se o produto ou serviço é durável, ou seja, ele tem uma longevidade, a gente consegue utilizá-lo repetidas vezes com o passar do tempo, o prazo de garantia legal é de noventa dias, perfeito? Agora, se o produto ou serviço é não durável, é aquele produto que ele se esgota com a utilização, a gente acaba não tendo a possibilidade de reutilização por muito tempo, nós temos que este produto tem uma garantia de trinta dias, porque é não durável esse prazo. Agora, o fornecedor, ele tem liberdade de ampliar essa garantia, que é a concessão da garantia contratual. A garantia contratual não impõe, não implica em nenhum ônus para o consumidor. O consumidor não paga por essa garantia contratual, já está embutida no preço do produto. E quando a gente fala em garantia contratual, ela se soma à garantia legal que é estabelecida em lei. Então, aqueles noventa ou trinta dias que o consumidor já possui por conta do código de defesa do consumidor. Só que aqui, Fabio, é muito importante o consumidor tomar um cuidado, porque a garantia contratual, ela sempre deve ser passada por escrito. Ou seja, sempre tem que ter um termo de garantia devidamente preenchido pelo fornecedor no momento da venda, para que o consumidor tenha noção de todas as condições, todas as características desta garantia. E quando a gente fala dessa garantia contratual, ela muitas vezes tem uma redação da seguinte forma, a garantia desse produto é de um ano, já incluída a garantia legal. E aí o que acontece? Na verdade, o fornecedor já está falando, olha, eu somei a garantia que você tem do código de defesa do consumidor com a garantia que eu estou te dando e essa garantia é de um ano. E aí é esse prazo que o consumidor terá para reclamar do fornecedor. Correto. Xavier, tem dúvidas? Estou com uma dúvida aqui. Bom dia, professor Jorge, tudo bem? Bom dia. Eu estou com dúvida. Se eu tenho um produto que ele tenha o prazo de 30 dias, né, que é aquele que não é durável, correto? Correto. Por exemplo, um alimento. Um alimento que ele está com prazo de vencimento daqui a 60 dias, só que eu percebo que ele estraga em 20 dias depois da minha compra. Mesmo estando dentro da data de vencimento dele, né? O que eu faço? Eu posso ir no mercado, trocar? O que eu faço nessa situação? Bom, quando você fala em produtos perecíveis, a primeira coisa que você tem que observar realmente é esse prazo de validade, tá? Mas esse prazo de validade é um prazo que o fornecedor estabelece para que o consumidor tenha um consumo apto daquele produto. Claro que geralmente vinculado a determinadas situações de conservação dele. Então, é deixar na geladeira ou no freezer, não deixar exposto a iluminação, né, a luz do sol, ao calor. Então, você tem ainda outros componentes que vão fazer com que aquele produto tenha dentro do prazo de validade estabelecido, e aí cada produto tem o seu prazo estabelecido pelo fornecedor com base em características próprias, você acaba tendo a possibilidade de consumir. O que você tem é que a partir da compra, por ser um produto realmente não durável, você tem a partir da compra 30 dias para reclamar desse produto por conta do prazo que a garantia legal estabelece. Mas olha só, um detalhe aí muito interessante, existe também o chamado vício oculto. O que é o vício oculto? O vício oculto é aquele problema que já está no produto, mas a gente não tem a percepção, a concretização dele logo que a gente tem contato com ele. Então, vamos pensar nesse alimentão. Eu comprei uma peça de carne congelada, chego na minha casa, ponho essa carne no freezer e ela tem um prazo de validade. Vamos imaginar que passou 40 dias dentro do freezer lá na minha casa, ainda dentro do prazo de validade, eu vou lá fazer o meu churrasco. E aí eu, quando descongela essa carne, percebo que ela está imprópria para o consumo. Aí eu tenho o quê? Eu só pude descobrir o vício quando eu fui utilizar o produto. Então, a gente pode chamar isso de vício oculto, porque ele já estava lá, mas ele só teve a percepção depois do passar do tempo. Nessa hipótese do vício oculto, o prazo para reclamar começa a partir do momento que o consumidor percebe o problema. E aí ele vai poder ir atrás do fornecedor. Ah, sim. Entendi. E outra questão. Hoje em dia a internet trouxe várias comodidades para a gente em relação ao consumo, né? Só que é muito comum o produto chegar na nossa casa com danos, muitas vezes com danos ou violados, né? Ou até mesmo chegar na casa do cliente, né? Um produto diverso, ou seja, um produto diferente daquilo que você visualizou na internet, né? Isso. O que eu faço nesse caso? Bom, olha só, aqui eu vou separar a tua pergunta em duas, tá? Porque aí fica mais fácil de visualizar. A primeira delas tem como par que essa última situação que você colocou do consumidor comprar um produto que na internet, no computador, ele vê de uma forma e quando ele chega, quando o produto chega pra ele, a percepção dele é diferente. Então, eventualmente, a cor que ele vê na internet não é a mesma cor que chega ao produto, né? Na sua residência. Esse consumidor, ele tem um direito, por ter adquirido produto na internet, ele tem um direito que é o chamado direito de arrependimento. O que que é esse direito de arrependimento? O consumidor, ele vai poder desistir da compra no prazo de sete dias a partir do momento que ele recebe esse produto. Então, o consumidor recebeu o produto depois lá de dois, três, cinco dias da compra, ele recebeu o produto. O consumidor tem o direito de abrir a embalagem, tem o direito de experimentar o produto, tem o direito de analisar se esse produto é adequado ou não pra ele e por qualquer motivo que seja, quer seja porque não gostou, quer seja porque a cor não é aquela que melhor ele gostaria que tivesse chegado. Não importa qual seja o motivo, ele tem sete dias pra desistir da compra ao fornecedor e ele comunica o fornecedor nesse prazo, o fornecedor vai ser obrigado a restituir todos os valores que o consumidor gastou, inclusive não só o valor do produto, mas o valor também dos serviços agregados, por exemplo, a entrega desse produto. Perfeito? Então, essa é uma primeira parte. Agora, vamos imaginar, com base na sua pergunta, que o produto chegou bonificado, violado ou mesmo até um produto diverso do que foi adquirido. Aí aqui a gente tem um problema que é uma questão do vício do produto, né? Ou seja, não importa se do fornecedor o produto saiu perfeito do seu estoque e o problema foi no transporte. Quando o consumidor compra pela internet, geralmente ele compra um pacote. Um pacote do que? O produto e o serviço de entrega que chega até a sua casa, o seu ambiente de trabalho, que geralmente até é feito pelos correios, né? Mas nesse caso, nós temos uma solidariedade, os fornecedores aqui, eles estão juntos nessa. Então, qualquer defeito que o produto apresente, quando chega na casa, o consumidor tem o direito do fornecedor que lhe vendeu, buscar o seu direito frente ao que a gente conversou agora há pouco, né? Que é o conserto desse produto ou eventualmente, se não for possível, aí a substituição dele ou a devolução da quantia paga ou mesmo abatimento do preço. Correto. Agora, professor, a nobrança dessa comanda, né? De consumação, muitas das vezes é nos bares, em casa de show, né? O pessoal vai lá num baile aí, num barzinho e tudo mais que tem a show, né? Numa casa de entretenimento aí. Como que os tribunais lidam com isso, né? Isso daí é legal, essa comanda aí, comanda uma consumação, né? Que você tem lá, você paga a X e tem que consumir tanto lá pra dentro. Como que está sendo isso daí? Está sendo legal? Como é que os tribunais estão lidando com essa questão? Bom, olha só, essa pergunta também é muito importante, impactua muito o consumidor, né, Fabio? O que acontece? O consumidor, ele está numa situação de fragilidade perante o fornecedor, porque o fornecedor é que estabelece como que o seu serviço vai ser fornecido. E pra isso, o consumidor tem algumas proteções, que são as chamadas práticas abusivas do fornecedor. Ou seja, o fornecedor tem que tomar cuidado como ele oferece o seu serviço. Uma das situações que nós temos como configurada de prática abusiva é a chamada venda casada, né? Creio que é bem popular essa questão da venda casada. Mas o que que é a venda casada? A venda casada é a situação em que o fornecedor obriga o consumidor a adquirir um produto ou um serviço que ele não queira. Ou seja, ele, consumidor, vai lá no barzinho, vai lá no show, claro que ele, muitas vezes, vai consumir produtos, mas não necessariamente ele vai consumir na quantidade que o fornecedor pré-estabeleceu. E se o fornecedor pré-estabelece uma quantidade, ele está vinculando, obrigando o consumidor a adquirir, a consumir um produto que ele, a princípio, não consumiria. Então, há uma configuração de venda casada, sim. E mais, nós temos desde 2005, no estado de São Paulo, uma lei que estabelece como prática abusiva justamente essa consumação mínima em estabelecimentos de bares, restaurantes e similares no estado de São Paulo. Correto. Então, isso serve também para, vamos supor, uma loja que fala assim, consumo mínimo de R$ 5, R$ 10, ou até mesmo, já numa outra linha, né? Ah, passa o cartão, mas eu tenho que comprar no mínimo R$ 10, ou R$ 15, ou R$ 20, para poder passar o cartão. Isso não pode, né? O que você tem realmente, uma vinculação a uma compra mínima ou máxima, ela acaba sendo também uma forma de venda casada. O que você só tem que tomar cuidado é a situação em que o fornecedor, em situações justificáveis, pode estabelecer uma quantidade de produto mínima ou máxima para a compra. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aí, estamos em Caraguá, estamos na praia e tal, só que muitas vezes, alguns produtos podem ser que tenham uma escassez momentânea em razão do grande volume de turistas, né, que estão aí na praia. E aí, a padaria, por exemplo, pode falar, olha, eu vendo, por exemplo, pães na quantidade máxima de 10 unidades por pessoa. Por quê? Porque a sazonalidade da situação pode justificar a venda no máximo de 10 unidades. Ah, tá. Para as outras pessoas não ficarem sem, né? Agora, quando você fala em compra mínima para a utilização do meio de pagamento cartão, aí você acaba também tendo uma venda casada. Mas é importante, até pegando o gancho da sua pergunta, Fabio, é falar o seguinte, que desde 2017, desde o final de 2017, o fornecedor, ele pode cobrar valor diferente para o mesmo produto em razão da forma de pagamento. Então, se eu vou comprar com dinheiro, eu tenho um valor específico. Se eu for pagar com cartão, o fornecedor pode me cobrar um valor diferenciado do que eu for pagar com dinheiro. Então, claro, desde que haja sempre informação prévia ao consumidor, consumidor sempre bem informado. Ah, tá. Então, isso é legal. Essa forma de pagamento é legal. Se eu for pagar no dinheiro, eu posso ter desconto. Se eu for pagar no cartão, aí o valor sem desconto. Então, isso acaba sendo legal. Não tem problema nenhum. A cobrança de valor diferenciado pelo meio de pagamento é legal. Isso a partir de 2017. Porque antes a gente entendia também que era uma prática abusiva. Correto. Mas como veio uma lei que regulamentou a situação, aí realmente a lei deve ser observada. Quando a pessoa, no caso, adquire um bem de consumo, como uma geladeira, por exemplo, e o pessoal responsável pelo transporte danifica o equipamento, de quem que é a responsabilidade pela troca? Da loja, vou cobrar a terceirizada, que fez a tentativa de entrega, fabricante, quem fica responsável por essa questão? Bom, olha só, Fabio, a resposta é não depende. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma primeira situação em que eu compro da loja e a loja mesmo tem um serviço próprio de entregas. Então, ela se vincula na responsabilidade da entrega. Então, eu tenho tanto o transportador quanto também o fornecedor loja vinculado àquela obrigação do produto chegar perfeito para o consumidor. Perfeito? Agora, a gente pode pensar o seguinte, que eu vá até a loja, compre a geladeira, por exemplo, e aí eu contrate por fora um serviço de transporte desvinculado do comerciante. Então, nessa hipótese, o comerciante acaba não tendo responsabilidade pelos danos ocasionados naquele produto em razão do transporte. Então, vai depender de como foi feita esta contratação do serviço de entrega. Se houver vínculo com o fornecedor, todos eles respondem conjuntamente. Agora, se não houver esse vínculo, aí realmente o consumidor vai ter que se virar apenas com o seu direito em face da transportadora. Mas aí continua tendo direito efetivamente. Correto. Uma coisa muito comum, às vezes, em supermercado, é você chegar lá e ver um preço no produto. Aí, quando você vai passar no caixa, o valor é outro. E aí, o que acontece? Essa realmente é uma questão muito comum. Vale o preço menor ao consumidor. Quer dizer, o consumidor não pode ter prejuízo em razão da sistemática que o fornecedor usa para controlar os preços. Então, ele lá usa o código de barras, mas ele põe e ele é obrigado a colocar na gondola o preço do produto para o consumidor. Dá ao consumidor o acesso ao preço quando ele está escolhendo o produto. E aí, chega no caixa, eventualmente, eventual diferença de valor é realmente levada a favor do consumidor. Então, qualquer diferença de valor, o consumidor vai pagar o valor mais baixo naquele produto que for anunciado. E é bom, então, o consumidor, às vezes, se tiver um preço muito baixo e tudo mais, lá na plaquinha do valor, é bom ele até se prevenir lá e tirar foto, porque já aconteceu de quando passar no caixa. Muitas vezes, existem algumas promoções relâmpagos, né? Que podem fazer com que o consumidor vá até o estabelecimento comercial e acabe não tendo efetivamente esse direito. Então, eventual jornalzinho que ele receba, um folder, anúncio dessa promoção, desse preço diferenciado, ou mesmo, como você mencionou, dentro do supermercado, ele viu um preço, opa, vai lá, deu a diferença no caixa, volta na gôndola, tira foto, mostra para o atendente, qualquer coisa, chama o gerente, porque ele é obrigado a fazer o preço, vender o produto pelo preço anunciado e que o consumidor teve o contato. É, e já aconteceu de chegar no caixa, muitas das vezes, e mandar um funcionário lá e chegar lá e falar assim, ah, a gente esqueceu de trocar a plaquinha. Ah, é, essa desculpa não exime o fornecedor, não retira a responsabilidade do fornecedor de vender pelo preço mais baixo, porque é um risco do fornecedor, né? Ele que tem que controlar a sua atividade. É, e se voltar lá, chegar no caixa e voltar lá, volte com o funcionário, né? É importante que a pessoa não deixe o funcionário voltar lá sozinho. É claro que a gente sempre prevê a boa fé das pessoas, né, Fabio? Quer dizer, a atitude honesta, leal, que todos vão agir de acordo com o que deve ser, né? Mas todo cuidado acaba sendo bom pro consumidor. É, e ainda acontece muito no supermercado, professor, de das pessoas irem comprar, às vezes, um Danone pro filho, aquele famoso Yakult ou Danete, tudo mais, e eles, esse produto, ele tá numa, numa, é, numa forma de embalagem junto, né? Aí a pessoa, mercados não aceitam que, que, que separem o produto e venda ele único. Ah, quero comprar um Danete, não, ou um Yakult, aí chega lá na hora do caixa, eles não aceitam, isso, isso é comum também de acontecer, né? E, e é ilegal isso, né? Essa venda casada, é venda casada isso, né? É, aí, Fabio, você está tratando de uma situação de limitação quantitativa, né? E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Primeiro cuidado que a gente tem que tomar, qual é o tipo de supermercado que eu tô indo? Porque existem alguns supermercados que eles são atacadistas. Então, eles têm um público e uma forma, é, de ofertar os seus produtos no mercado atacadista. E os preços, é, são um pouco menores, mas eles acabam vinculando quantidades na, na compra. Correto. Perfeito? Agora você também tem aquele supermercado que são os mais comuns. Do dia a dia. Que é realmente o supermercado popular, que aí você não tem essa vinculação varejista, né? Propriamente dito. Então, quando você fala em limitação de quantidade do todinho, por exemplo, tal, você tem que pensar o seguinte, esta embalagem do produto, ela sobrevive com todas as suas informações, com todas as suas características, independentemente das demais? Essa é uma pergunta relevante pra gente fazer. Por quê? Por uma questão, até mesmo de segurança, a saúde, a vida do consumidor. Então, essa embalagem do todinho tem todas as informações de data de validade, de composição, de tudo que o consumidor precisa saber a respeito a aquele produto para consumo. Se você tem uma resposta aqui, realmente ele sobrevive independentemente, você acaba tendo que o fornecedor é obrigado a vender o produto separadamente se ele for varejista, tá? Agora, vou dar um outro exemplo que a gente pode pensar, é o seguinte, imagine você uma embalagem de rolos de papel higiênico que tem quatro na embalagem, né? Será que seria adequado pedir pra retirar uma, um dos rolos de papel higiênico pra venda ao consumidor? Será que isso não compromete a própria higienização que esse produto tem dentro da embalagem, pra que qualquer consumidor tenha acesso a ele? Então, quando a gente pensa nessa limitação de quantidade, só compra no mínimo tal quantidade de produtos, a gente tem que verificar se existe ou não um justo motivo pra essa situação. Se houver um justo motivo, você acaba tendo a licitude dessa conduta do fornecedor, o fornecedor pode fazer. Por exemplo, eu não posso chegar no mercado e obrigar ele a me vender uma xícara de arroz. Eu tenho que comprar um pacote de arroz. Por quê? Porque isso influencia diretamente na saúde do consumidor, na segurança do consumidor. Agora, se não há um justo motivo, que é essa independência da existência do todinho, do Yakult, aí você acaba tendo uma prática abusiva de limitação de quantidade. Correto, correto. Professor, quero agradecer imensamente aí a sua participação com a gente aqui no Jornal da Oito, na edição dessa quarta-feira e colocar a nossa rádio aqui à disposição para que o professor volte a falar conosco outras vezes, né? Porque é um tema que realmente gera muitas dúvidas, né? Muita gente tem dúvidas ainda nessa questão de consumo e consumo diverso, né? Você vê quantas coisas ainda a gente falou e quantas coisas ainda a gente tem nesse universo para poder discutir, para poder tirar as dúvidas realmente das pessoas. Então, professor Jorge Alexandrides, doutor em Direito, coordenador de curso de pós na EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito, quero agradecer muito sua participação aqui, agradecer mais uma vez o Anderson Passos pela matéria, né? A trazer aqui para a gente, para a gente abordar aqui na Rádio Antena 8 FM. Muito obrigado, professor. Olha, eu que agradeço, aliás, eu quero até te parabenizar, porque realmente é muito importante a gente poder levar o conhecimento a todos sobre os seus direitos enquanto consumidores. A informação, a educação para consumo é realmente um fator imprescindível para que a gente consiga exigir os nossos direitos e cada vez mais ter fornecedores que respeitem o consumidor. Então, muito obrigado e parabéns para vocês também. Obrigado, tenha um bom dia. E o professor, então, Jorge Alexandrides aqui, conversando com a gente, doutor em Direito, coordenador de curso de pós lá na EBRAD, Escola Brasileira de Direito. A gente vai fazer uma pausa para o nosso intervalo de apoio, nove e onze, a gente volta já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto